A partir de hoje, a pensão por morte e o auxílio-doença também tem novas regras. Veja como ficaram. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff trata de dois benefícios sociais, o auxílio-doença e a pensão por morte. Com as novas regras, tem direito à pensão por morte o companheiro ou companheira que comprovar pelo menos dois anos de casamento ou união estável. Também é necessário que o segurado tenha contribuído ao INSS por pelo menos 18 meses. A duração do pagamento da pensão passa a seguir faixas etárias. Para menores de 21 anos, a pensão será paga por 3 anos. Na faixa de 21 a 26 anos, por 6 anos. Entre 27 e 29, por 10 anos. Entre 30 e 40, por 15 anos. De 41 a 43 anos, por 20 anos. E a partir dos 44 anos, a pensão é vitalícia. O auxílio-doença é pago quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por um determinado período por motivo de saúde. Mas para desfrutar desse benefício, o segurado precisa fazer uma perícia médica. O INSS continua sendo o órgão responsável pela perícia, mas a lei traz uma alternativa ao procedimento. No caso da perícia, a lei estabelece que ela também pode ser feita por órgãos ou entidades públicas que façam parte do Sistema Único de Saúde. Isso a partir da coordenação e supervisão do INSS. Os primeiros 15 dias de afastamento do serviço devem ser pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, a responsabilidade passa a ser do INSS. O valor do benefício é uma média dos últimos 12 salários do segurado.